Erraram. Bom, para a gente falar sobre esquerda, a gente recebe neste momento um convidado bem bacana que recentemente ele fez aí uma declaração, deu uma entrevista aqui que repercutiu muito quando ele disse que a esquerda não tinha o que dizer à periferia. Bom, o resultado das eleições de 2024 saiu, a esquerda foi varrida de certa maneira das grandes capitais, foi uma grande derrota de esquerda, sendo uma análise aí de muitos nessas eleições municipais e a gente quer ouvir o que ele pensa a respeito disso. Ele já está conosco na tela? Aí, ó, o filósofo, o professor, queridíssimo Vladimir Safatle, conosco ao vivo aqui no nosso All News. Muito obrigada por aceitar nosso convite, estar ao vivo nesse dia seguinte das eleições. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. O que está acontecendo com a esquerda, com a centro-esquerda? Por que o eleitor não tem ido por esse caminho, hein? Olha, esse é um processo já longo, é bastante longo e não é um processo só brasileiro, mas acho que ele indica, de fato, um tipo de esgotamento de uma certa modalidade da esquerda que está muito representada aqui no Brasil entre nós, a modalidade do governo federal. É sempre bom lembrar que a gente tem dois anos de governo de esquerda aqui, e normalmente essas eleições de meio termo são eleições que fortalecem quem está no governo, que permitem, ou pelo menos que consolidam a estrutura do governo. O que a gente viu é o contrário, foi uma espécie de hecatombe muito forte. E acho que, e eu digo isso sem o menor prazer, não digo isso sem o menor gosto de fazer provocações, ou nada nesse sentido. Eu digo isso com muita preocupação, porque é o meu campo, eu sou suplente deputado pelo PSOL, torci muito para que a gente conseguisse ter um resultado muito melhor, certo? Mas eu sei que vai ter uma eleição em 2026, e pelo andar da carruagem, essa eleição em 2026, então a eleição está perdida. Então, se não houver uma mudança de rota muito forte nesse sentido, as consequências vão ser dramáticas, e eu acho importante falar as coisas tais como elas são, porque a gente sabe muito bem como esses processos, uma esquerda, extrema-direita que volta ao poder, é uma extrema-direita que volta fortalecida, com um programa muito consolidado, e as consequências para a população brasileira vão ser terríveis. Professor, o Guilherme Boulos, que é do vosso partido, ele no segundo turno, no primeiro mesmo, ele lutou muito nessa eleição, mas, aparentemente, acordou tarde, no segundo turno, e ao despertar, ele incorporou, por assim dizer, teses do Pablo Marçal, que foi o principal antagonista dele no primeiro turno, com difusão de mentiras, e o que o Pablo Marçal vendeu na prática foram ilusões, e deu a impressão de que o Guilherme Boulos incorporou parte dessas ilusões ao seu programa, no segundo turno. O que é que falta? Isto foi um erro capital a seu juízo, incorporar ideias do Pablo Marçal? E o senhor diz, a esquerda não está se comunicando adequadamente, sobretudo com a periferia. O que é que está errado? O que é que precisa ser dito? Então, Josias, inicialmente, assim, eu queria dizer, eu participei da campanha do Guilherme, em 2018, para presidente, foi um dos caras que ajudou a fazer o programa, em 2020 também. Em 2024, agora, não, porque as nossas posições não são exatamente as mesmas, mas eu sei que ele é uma pessoa de diálogo, ele se mostrou muito diálogo com personalidades de direito, espero que ele também consiga fazer diálogos com aquelas pessoas que estão à sua esquerda. Então, dito isso, eu queria dizer o seguinte, eu acho que a campanha foi completamente equivocada. Completamente equivocada, eu acho também que o pessoal precisa pensar muito, muito a respeito do que está acontecendo. a gente passou de cinco prefeitos para zero prefeitos. A gente passou de 92 vereadores, que já é pouco, para 80. Então, tem um problema sério aí. E eu acho que o que você levantou é um exemplo interessante nesse sentido. No desespero, você começa a imaginar que, afinal de contas, a gramática do teu oponente pode ser usada por você. Só que quando você usa a gramática do teu oponente, o teu oponente é que ganha. Você está falando como ele. Esse tópico, por exemplo, ele chegou e falou, olha, eu preciso fazer uma autocrítica, a esquerda precisa fazer uma autocrítica, a gente não foi capaz de entender o empreendedorismo das periferias. Eu diria, isso é uma capitulação completa. Porque se for para utilizar esse discurso, a esquerda não tem nada a oferecer. O que a gente sabe de empreendedorismo? Quem empreendeu alguma coisa aqui? Ninguém. Pablo Marçal conseguiu fazer 120 milhões de reais vendendo ar. Alguma coisa sobre empreendedorismo, isso a gente sabe. Mas o fato é que, assim, eu lembrarei a você, José, a gente faz pesquisas, eu sou professor de Instituto de Psicologia, também da USP, a gente faz pesquisas há anos sobre como o empreendedorismo é uma fonte brutal de sofrimento psíquico. Como você tem hoje no Brasil, exatamente um país onde a situação de trabalho está completamente desregulada, e diga-se passagem, esses números aumentam exatamente quando a desregulação do trabalho atinge graus inacreditáveis, 13,5% da população brasileira está com transtornos depressivos. 9,7% está com transtornos de ansiedade. Ou seja, isso é fonte do sofrimento social. Isso não é um modelo possível. E a gente não tem que oferecer um outro modelo para essas pessoas. Vocês viram, tem uma pesquisa da Getúlio Vargas que falou que 70% da população informal quer ter CLT. Só que você não só não acena com isso, como você tem dois anos de governo e não mostra isso. Esses dois anos de governo, o governo Lula não tentou revogar a reforma trabalhista, nem tensionou isso politicamente. Ele não tentou apresentar um projeto para a diminuição da jornada de trabalho, que é um tópico clássico da esquerda. E nem tentou mostrar para a sociedade que quer algo parecido. Então a sociedade vê que a gente não tem efetivamente uma alternativa no sentido forte do tempo. Ele acha que no final das contas a extrema-direita é muito mais realista. Porque ela diz, olha, a situação é essa, o sistema é esse, agora é cada um por si. Quem sobreviver vai sobreviver. Então o importante é que ninguém te atrapalhe. O discurso pode ter um milhão de furos, mas ele é coerente. O nosso não é. Esse é o problema, ao meu ver. E aí quando o senhor fala dos erros da campanha do Boulos, por exemplo, o senhor está falando sobre a questão do empreendedorismo. Ele resolveu colocar isso só no segundo turno, justamente nesse ato um pouco mais de desespero. Agora, os outros erros, quais são os outros erros que o senhor aponta? O que mais vem errando a esquerda brasileira? Olha, eu não acho que ele teve problemas, porque ele é uma pessoa, digamos assim, extremista. Até porque a gente tinha um discurso em 2020, conseguiu 40% dos votos, era um discurso clássico do nosso lado. Esse agora, a lógica foi, a gente vai abrir ao centro, um centro que não existe mais, não existe mais centro dentro da política brasileira. Eu vi alguns analistas que tentavam fazer um tipo de contraposição, dizendo, não, mas quem ganhou foi a direita moderada, a extrema-direita, ela sai enfraquecida. Eu realmente não acredito nisso. Essa direita moderada, ela pode entrar em acordo com a extrema-direita a qualquer momento, em qualquer circunstância. Foi isso que a gente viu no governo Bolsonaro. Então, ou seja, não há contraposição nesse sentido. O que eu acho é que, dado isso, seria muito importante para a esquerda entender, de uma vez por todas, que a luta política foi para os extremos mesmo. E ela foi para os extremos não só no Brasil, ela foi para os extremos do mundo inteiro. Onde a esquerda consegue impor claramente a sua pauta, ela se sai um pouco melhor. Por exemplo, nessas últimas eleições mundiais, o único lugar onde a esquerda conseguiu ganhar foi na França, quando ela colocou uma pauta que era mais classicamente de esquerda e foi para cima da luta. Ela não levou a eleição porque a eleição depois foi... E qual é a pauta da esquerda hoje, então, olhando por esse caminho? Desculpa. Desculpa. É que você está falando que faltou a pauta da esquerda. Qual é a grande pauta da esquerda hoje, então, que não foi dita? Igualdade radical e soberania popular. Essa é a nossa pauta. Sempre vai ser, até o fim, até a nossa morte. A luta por uma sociedade radical igualitária, sem hierarquias, nem no campo do trabalho, autogestão da classe trabalhadora, nem no campo do desejo, nem no campo dos saberes e das linguagens, ou seja, uma luta que também é uma luta cultural. e soberania popular, ou seja, você transfere o poder para as instâncias populares. A gente não está aqui lutando por representatividade. A gente está lutando para que a população possa decidir por ela mesma, cada vez mais. Um bom governo de esquerda é um governo que sai menor. Ele começa de um jeito e termina menor. Por quê? Porque você transferiu o poder. Então, o senhor acha que o grande erro do Boulos foi a moderação e não assumir um discurso mais radical? Eu acho que o grande erro do Boulos foi não ter sido o Guilherme Boulos. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem a minha opinião clara, eu acho assim, porque não dá, o eleitor não vai acreditar em você por mais que você faça. A gente já teve a experiência do Freixo no Rio de Janeiro. Foi a mesma coisa. O Freixo tentou ir para o centro. O que ele ganhou? Nada. A gente não ganhou um voto. Um voto, Thales. Assim, a gente foi fazer, entre outras coisas, entre outros erros brutais, fazer uma live com o Pablo Marçal, normalizando o Pablo Marçal, dando uma avenida para ele crescer posteriormente. E quando a gente teve, eu vi a pesquisa, a gente ganhou 1% dos erbitores dele, num preço impagável. O que eu acho assim, não dá para você fingir o que você não é. Se você entrou dentro da política dizendo, olha, eu sou a favor de resolver o problema da moradia habitacional de qualquer forma, de um jeito ou de outro, certo? Porque, afinal de contas, essa história de ocupação, a Inglaterra tem lei de casa vazia. Você não pode ficar com casa vazia. Imóvel não é um bem especulativo. Você não pode ter 300... Uma pessoa que tem 300 imóveis numa cidade, como a gente tem em São Paulo. O imóvel é um lugar de moradia. Porque ele tem 300 imóveis, eu não consigo ter o meu. Essa que é a razão. Então, eu acho que ele tinha que aproveitar isso. Em vez de se jogar nas costas, nas cordas, fala, não, é isso mesmo. Eu vou entrar e vou resolver esse problema. Custe o que custar. Vocês podem ter certeza. Se em três anos isso não está resolvido, vocês podem me tirar. Ele foi falar a questão da moradia de rua no final, na última semana, quando já tinha. Mas, assim, mais uma vez, eu insistiria no seguinte, só cabe à esquerda ser esquerda. Não tem outra alternativa. Agora, professor, mal comparando, mal comparando, o Boulos repetiu, até na metodologia, a trajetória do Lula, nessa campanha, ele soltou lá a carta ao povo de São Paulo, a carta ao povo brasileiro. A caravana dele, a caravana da cidadania do Lula, foram os pernoites do Boulos na periferia. E eu lhe pergunto o seguinte, o senhor falou aqui, ah, um dos erros é que nós não insistimos, a esquerda, não só o PSOL, na revogação da reforma trabalhista. Ocorre que hoje, quem aprovou a reforma trabalhista está participando do governo Lula, está lá nos ministérios, o governo, muito provavelmente, seria derrotado flagrosamente se tentasse revogar a reforma trabalhista. O que eu queria lhe perguntar é, até que ponto a esquerda deve contemporizar por pragmatismo, para chegar ao poder ou para governar de forma mais suave, sem levar a ferro e fogo às suas teses. Porque também bater a cabeça na parede, no pressuposto de que a parede uma hora vai virar a porta, acho que não vai funcionar. Não, José, acho essas questões muito importantes mesmo. Eu diria o seguinte, primeiro, sobre esse exemplo que você deu do Boulos, que ele fez, mais ou menos, o que o Lula fez, eu diria, sim, é verdade, você tem toda a razão, só que tem um problema, 2024 não é 2004. O Brasil não é o mesmo mais. O que o Lula conseguiu fazer naquele momento, ele não vai conseguir mais repetir. A gente tem um país conflagrado, a gente tem um país em divisão, o país está completamente dividido, e essa divisão não vai passar. Então a gente tem que estar preparado para um outro país, se a gente não está preparado para esse país. A segunda questão que você coloca, que eu acho que faz todo sentido, claro, quer dizer, mas o que adianta você ter um governo que é mais ou menos fiel às suas pautas e não consegue governar? Porque tem um congresso que tem outra configuração, porque teve que fazer alianças, essas alianças paralisam o governo. Eu entendo isso completamente, mas acho que o processo político é um processo onde você sinaliza aos seus eleitores orgânicos, do teu lado, as suas lutas, e você fortalece o seu campo, fazendo com que esses eleitores ganhem entusiasmo em defender você. O eleitor de esquerda não tem nenhum entusiasmo em defender a esquerda mais. Por quê? Você fala, mas não adianta, você vai lá, tenta apresentar, o congresso vai barrar. Mas eu diria, isso não é uma coisa realmente irrelevante, por mais que isso possa parecer estranho. Eu posso dar um exemplo, as feministas argentinas foram lá apresentar um projeto sobre aborto, sabiam que iam a perder no congresso, mas elas apresentaram, por quê? Porque elas podiam fazer o debate quando elas apresentam. Elas apresentaram, fizeram o debate, mobilizaram, apresentaram três, quatro anos depois e depois venceram. Então você assinaliza que você tem um rumo muito claro e você vai brigar por ele. Isso é o que não está acontecendo. Porque, de fato, essa aliança de governo é uma aliança feita para paralisar o governo de esquerda. Ela é feita para não governar a hipótese. Não tem mais como você fazer um processo, essa eleição deve ter mostrado isso, não tem um processo fluido que você consegue ir governando, aparando as arestas. Não tem mais espaço social para isso. Agora, professor, o PSOL nasceu de uma costela do PT, naquela época em que o PT, época do Mensalão, os senhores concluíram, olha, vamos construir uma outra legenda e fazer uma outra trajetória. Hoje, passa a impressão de que o PSOL virou novamente uma legenda que está gravitando na órbita do PT, na órbita do Lula. Isto é fato? E se for fato, acha que é o correto a fazer ou o PSOL deveria adotar outro caminho, completamente diferente? Eu acho que é o fato e acho que está totalmente incorreto. Acho que a gente errou completamente nesse ponto. Acho que a gente deveria ser uma oposição de esquerda ao governo. O governo precisa de uma oposição de esquerda. Ele precisa de alguém que puxe ele para o outro lado. E você não consegue fazer isso dentro do governo, compondo uma aliança com o governo. E é isso que efetivamente aconteceu. A gente deveria ter sido, não o sucessor do Lulismo, a gente deveria ter sido o aliado incômodo. aquele aliado que quando você tem uma pauta que converge com o horizonte, vota em você sem pedir nada, absolutamente nada. Vota com convicção e com força. Mas quando não tem, não vai votar e vai fazer oposição. A gente tinha que ter tido essa função. Posso só dar um exemplo de como isso é importante? Para você ver, o Brasil hoje é o país que é a maior fronteira de devastação ecológica do mundo. Está todo mundo vendo isso. Seu ar, você não consegue respirar direito. Rio Grande do Sul caiu água abaixo. E o fato é que qual é a política que a gente vai conseguir impor se você tem um governo que tem que compor com agronegócio e no mesmo momento que você tem queimados por todo o Brasil, você sai com um plano safra bilionário. Fortalecendo esse modelo produtivo, que é um modelo produtivo que está destruindo, que vai fazer daqui a pouco a gente ter migração climática em certas regiões, porque as pessoas não vão conseguir mais viver lá. Isso não é uma distopia, isso está sendo cada vez mais real. Então, se você não tem uma força exterior que fala, não, não vamos fazer composição com isso, você impede o balanceamento correto do governo, que é o que está acontecendo. Agora, professor, o senhor está falando agora há pouco que... Pode ir, Madato. Vamos lá, pode ir. Posso fazer uma pergunta? Professor, boa tarde. O senhor está aqui fazendo vários apontamentos importantes e algo que a gente tem visto no campo de esquerda que não se via antes, na época da vitória do Lula ou na época do auge do movimento sindical. É a priorização de pautas elitistas e tratar o crítico interno sempre como ele está favorecendo a extrema direita. Ou apontar todo mundo que faz qualquer crítica interna como, olha, ele está sendo linha auxiliar do fascismo. Essas práticas eu vejo que impedem de ter contato com a realidade e melhorar. Como que a esquerda volta a ser esquerda e a ter uma pauta com contato sobretudo com a periferia? Porque virou uma coisa muito elitista, né? Então, eu acho o seguinte, a primeira coisa de fato, acho que é importante a gente entender que crítica não tem tempo. Não tem essa coisa, olha, agora não é o momento certo para a crítica. Bem, eu tento fazer críticas há mais ou menos 15 anos e nunca ninguém me falou que era o momento certo. Eu me pergunto, então qual é o momento certo? Eu acho que a autocrítica do campo da esquerda é uma força, não é uma fragilidade. É a sinalização que você dá para a população de que não, a gente consegue pensar, a gente consegue pensar, debater, discutir, tiver que rever, a gente vai rever. O melhor governo, não é o governo que vira para você e fala, fica tranquilo que eu sei para onde a gente vai. O melhor governo é aquele que, quando erra, fala, olha, efetivamente, teve um problema aqui, a gente vai precisar rever, a gente vai escutar melhor setores que a gente não escutou e vamos conseguir trabalhar de uma outra maneira. Esse eu acho um ponto. Segundo, eu imagino que você vai estar falando das chamadas pautas identitárias. Eu tenho um problema, eu acho que essas pautas não são identitárias, eu acho que elas são pautas universalistas, em larga sentido. São pautas que estão dizendo, olha, o universalismo ainda não chegou, a gente ainda não viu nada parecido. Então, elas têm um lugar muito importante dentro desse debate. Agora, o fato é que não é possível fazer o que a gente está fazendo, eu posso dar um exemplo muito claro do que eu penso. Todo mundo faz uma loucura na vida, eu fiz uma, eu fui candidato em 2022, mas essa foi só uma loucura momentânea. Mas nessa situação, eu lembro, por exemplo, a gente fazer um focus group com motoristas de Uber para saber o que estava acontecendo. E num desses momentos, a ideia era, a gente vai ouvir e ninguém vai falar nada, a gente só vai ouvir. Num dado momento, um desses motoristas vira para mim e fala, olha, é o seguinte, sabe por que a gente não vota na esquerda? Porque eu sou homem, sou branco, eu trabalho 12 horas por dia, não tenho seguro-saúde, não tenho seguro-desemprego, não tenho porra nenhuma e você só me trata como um opressor em potencial. O PEN, você fala, é, tem um problema mesmo, tem um problema mesmo. Não tem condição de imaginar, por exemplo, que todas essas pessoas que estão em extrema de direita estão lá porque elas são privilegiadas, sabe, tem algum tipo de privilégio que estão tentando preservar, são tudo ressentidos. Não é verdade. O que acontece é que nós não estamos dando respostas concretas para os problemas dessas pessoas. E uma das respostas concretas fundamentais é estamos num nível de precariedade nunca visto nos últimos 40 anos. O nível de precariedade é enorme. Essas pessoas, elas se sentem numa luta por sobrevivência. Elas não veem nenhum tipo de apoio real. Você fala que é de esquerda, você vai entrando no governo, você faz uma PEC de aplicativo que qualquer governo de direita faria. você não tenta trazer a experiência que veio lá da Espanha de obrigar, por exemplo, o Uber a tratar todo mundo como empregado. Nem coloque isso em pauta. Então, no final das contas, parece que você não tem muito mais a oferecer do que já é oferecido. E se for para oferecer a lógica tal como é, bem, é melhor pegar um Trump que o cara sabe o que faz se essa é a lógica, pegar um Pablo Marçal que sabe o que faz se essa é a lógica e não a gente. Então, dentro desse universo, a gente não tem lugar. Essa que é a questão. Ou você mostra para a população, não, quando eu entro no governo, eu crio uma estrutura de proteção social, eu vou atrás do dinheiro onde ele está, eu faço um sistema no qual as pessoas não conseguem mais cair para um certo nível de pobreza, ou você não vai ter mais discurso e nem mais ação. Professor Vladimir Safatle, muito obrigada por estar aqui hoje nesse dia seguinte das eleições. As pessoas estão aqui com muita dor ouvindo isso, como o senhor falou, ninguém gosta de ouvir essas críticas. Há pouco estávamos falando inclusive com a direita aqui também, Ronaldo Caiado também expondo aí o racha da direita de certa maneira, os erros da direita e alguns líderes da direita e o senhor aqui também colocando aí os erros também da esquerda. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa, uma boa tarde ao senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, professor. Vladimir Safatle, professor da USP, filósofo e escritor conosco aqui ao vivo e contribuindo para esse debate. Meio-dia e 46 minutos. e o outro. E o outro.